Você clicou nesse vídeo já, já tacando fogo na barba, eita, que agora o Iago vai refutar o Rodrigo Silva Calma aí, calma aí, ô seu treteiro, se você chegou nesse clima já, vai embora Tô de olho em você, hein, vagabundo Vai embora que nós é da paz Sim, é isso mesmo, no vídeo de hoje eu vou lidar com o polemiquíssimo texto do Eis que eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso E lidar com esse texto é lidar com uma treta intereclesiástica gigantesca Porque a exegese desse texto é extremamente importante para lidar com uma doutrina Que é razoavelmente importante para os adventistas A Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita na doutrina do sono da alma Que quando nós morremos, nossa alma dorme e ela só acorda, só acordará no juízo final É uma doutrina que marca parte das ideias basilares dessa comunidade, da comunidade dos adventistas No entanto, o texto do ladrão na cruz é o famoso texto que, em tese, refuta a doutrina adventista Ou não? Ou será que não refuta? Bom, adventistas dizem que não refuta E talvez o maior representante que nós temos no YouTube disso é o doutor Rodrigo Silva Não é brincadeira não, a coisa é outro naivo É outro naivo A tese de doutorado é defendendo a leitura adventista do texto de Lucas do Ainda hoje estarás comigo no paraíso Então antes de entrar no vídeo em si, deixa eu já começar com este disclaimer inicial Este vídeo não é um ataque direto a ninguém Eu podia só começar o vídeo e nem citar o Rodrigo Silva, nem dizer, fingir que ele não existe E dar com as argumentações e tal, fazer um vídeo bem chapa branca, bonitinho e tal Só que aí corre o risco de começarem a me usar contra o Rodrigo Silva, né? Aí eu já tô visualizando aqui, ó, eu já tô vendo O Iago Martins, papapá, o Iago Martins fez um vídeo Ah, e foi pra você, e foi uma indireta pra você E ele odeia você E olha só, o vídeo vai contra Então assim, eu já quero começar dizendo o seguinte Exegese de grego bíblico Vou apresentar aqui o que é a minha leitura E o que eu acredito, na minha perspectiva Que é a melhor leitura do texto de Lucas sobre o Ainda hoje estarás comigo no paraíso Respeito os adventistas Eu tenho uma ruptura até grande com a doutrina adventista Mas eu tenho muito carinho pelos adventistas Por mais que o adventismo como corrente cristã Seja uma corrente que eu não sigo, que eu não concordo E eu espero que vocês tenham maturidade pra se habilitar com isso Então não vão usar esse vídeo pra dar na cabeça de ninguém Não vão usar esse vídeo pra dizer que eu destruí, destrocei, briguei Ou mandei direto, ou quer que seja pra ser o ninguém Até porque eu tenho muitíssimo respeito A figura de alguns adventistas que produzem conteúdo aqui no YouTube Principalmente pelo Rodrigo Silva, tá? Rodrigo Silva deve ser um dos maiores youtubers cristãos Não só do Brasil, mas do mundo, cá entre nós Faz um trabalho muito bom no YouTube Quem sou eu, não é? Isto posto, seja muito bem-vindo ao Dois Dedos de Teologia Eu sou o pastor Iago Martins Você está nos escritórios do Instituto Schaefer de Teologia e Cultura E este é mais um De Olho no Texto O nosso programa de exegese do Antigo e do Novo Testamento E sim, a obra de Cristo é algo tão incrível, tão surpreendente Que até nos seus momentos finais de vida A salvação estava sendo operada O Evangelho de Lucas traz um detalhe especial sobre isso Enquanto Mateus e Marcos dizem que havia dois ladrões sendo crucificados Um à direita e outro à esquerda Que os ladrões insultavam Jesus E João só descrevia que havia dois ladrões ali com ele Lucas adiciona algo a mais Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus Dizendo, você não é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também Porém, o outro malfeitor o repreendeu Dizendo, você nem ao menos teme a Deus Estando sobre igual sentença A nossa punição é justa porque estamos recebendo O castigo que os nossos atos merecem Mas este não fez mal nenhum E acrescentou, Jesus, lembre-se de mim Quando você vier no seu reino Jesus lhe respondeu, em verdade lhe digo Que hoje você estará comigo no paraíso Qual é a grande polêmica nesse texto? A grande polêmica é muito simples Se você pegar um manuscrito grego Se você já teve contato com algum novo testamento em grego Você vai descobrir que o grego não possuía muitas pontuações Havia pouquíssima pontuação no grego bíblico Você tinha algo para interrogação Você tinha ali um ponto final Mas assim, você não tinha nas frases em grego Grandes divisões com vírgulas Então quando você pega essa frase de Lucas Você tem as palavras uma seguida das outras A leitura comum desse texto É que ele está dizendo em verdade lhe digo Dois pontos Hoje estarás comigo no paraíso E então aquele homem estaria com Jesus no paraíso Naquele mesmo dia Agora, com a ausência de vírgulas Alguns argumentam Que existe a possibilidade desse hoje Na verdade não qualificar o verbo estará Mas qualificar o verbo digo De forma que a minha tradução seria Eis que eu te digo hoje Dois pontos Estarás comigo no paraíso Por que é que esta segunda possibilidade de tradução Se a gente disser assim É tão importante para alguns grupos cristãos Porque isso permite que se continue crendo Na doutrina do sono da alma A ideia de que a alma permanece em sono Até o dia do juízo final Essa doutrina do sono da alma Afirma que quando alguém morre Fica num estado inconsciente A alma estaria dormindo Esperando a volta de Cristo para o seu julgamento Seja para a salvação Ou para a condenação O Millard Erikson Na sua teologia sistemática Afirma que no século XVI Muitos anabatistas e muitos socinianos Aderiram a essa concepção De que a alma de uma pessoa falecida E ainda está num sono profundo Sem sonhos Atualmente Essa doutrina faz parte Das crenças fundamentais Dos adventistas De modo que tanto os homens bons Quanto os homens maus Permanecem nesse estado Até o dia da sua ressurreição No qual cada um será destinado A vida ou a morte eterna Primeiro Essa doutrina é defendida Porque seus proponentes Encontram em algumas passagens A ideia de que a pessoa morta Está dormindo O que é uma conclusão Bem esquisita Das passagens Que fala sobre estarmos dormindo Paulo usa essa linguagem Não para dizer Que as pessoas mortas Estão em um sono literal Mas é um termo Para se referir A própria morte A pessoa expirou Não é dizer que ela expirou É uma terminologia Muito comum para falar Que a pessoa morreu Ela soltou o último suspiro Dizer que a pessoa está dormindo É uma forma de se referir Ao corpo que jaz Sem consciência O fato de que todos Ressuscitaremos Mostra que a morte Não é um estado eterno Mas que ela vai passar Tirar daí A metáfora do sono Que Paulo usa A ideia de que todos Estão literalmente Dormindo em sua alma É uma imposição Um tanto estranha A leitura do texto Mas bom Talvez eu precise fazer Um vídeo inteiro Só para falar Sobre a doutrina Do sono da alma Bom Quem melhor defendeu A posição adventista Na minha opinião Foi o doutor Rodrigo Silva Na sua tese de doutorado Eu não tive acesso A ela inteira Eu cheguei a pedir para ele A tese inteira Mas nem ele tem mais Em PDF Mas ele me mandou Um resumo Em áudio da sua tese De 10 minutos Sou muitíssimo grato Pela generosidade Do Rodrigo Silva Ele me mandou Um documento Ter um resumo Da tese dele A tese do doutor Rodrigo Silva É que advérbios de tempo Quando eles estão de maneira dúbia Entre dois verbos Eles sempre qualificam O primeiro verbo Ou seja Quando temos Eis que eu te digo Verbo Hoje Adverbo de tempo Estarás comigo no paraíso Eu tenho um adverbo de tempo Que é o cemeron No grego é o hoje Entre dois verbos Digo e estarás Para o Rodrigo Silva Se é dúbio Ou seja Se não é muito claro A qual ele se refere Vai se referir necessariamente Ao primeiro Então seria Eis que eu te digo Hoje Estarás comigo no paraíso O que é que eu acho Aqui novamente Com todo respeito do mundo Ao doutor Rodrigo Silva E aos adventistas Que seguem essa posição O que é que eu acho Que este argumento Não se sustenta Vamos olhar para o texto De Lucas Primeiro ponto é A leitura mais natural Do texto É de que hoje Seja o dia Em que o homem Estaria com Jesus No paraíso Jesus dizer hoje Não para qualificar Quando o homem Estaria com ele Mas para qualificar Quando ele está falando Não tem absolutamente Nenhum sentido a mais No discurso Eis que eu te digo Ou Eis que eu te digo hoje Significa a mesma coisa Se eu estou dizendo Eu estou dizendo hoje Eu não posso usar Um verbo no presente Para me referir ao futuro Eis que eu te digo Ou Eis que eu te digo hoje É só redundância Você não teria Nenhuma modificação real No discurso Por esse hoje Qualificar o verbo Digo Ao invés do hoje Qualificar o verbo Estará Escolher como tradução Eis que eu te digo hoje É fazer com que o hoje Seja completamente descartável Parece gramaticalmente E literariamente esquisito Isso é uma imposição textual Porque aí você está impondo Uma doutrina sobre o texto De alguma forma Em segundo lugar Em todos os usos Da expressão Amen legô Em Lucas ou Atos Verdadeiramente eu digo Essa expressão Inicia um dito Que se dá Imediatamente Após a menção Imediatamente Todas as vezes Sem absolutamente Nenhuma exceção Sempre que aparece Verdadeiramente vos digo Todas as vezes O que vai ser dito Vem logo em seguida Em nenhum momento Você tem algum qualificativo Que mude A expressão plena Em verdade Vos digo Em terceiro lugar Todos os ditos de Jesus Que são introduzidos por Amen em Lucas Todos são ausentes De qualquer modificador adverbial Ou seja Não há nenhum caso Em toda a literatura De Lucas e Atos Que são os textos Escritos por Lucas No Novo Testamento Em que a expressão Amen legô Em verdade vos digo Possua um adverbio Que modifique a expressão Em quarto lugar A gente também teria Um problema gramatical aqui Se a gente colocar o Semeron O hoje Qualificando o digo Isso faria com que a sentença seguinte Começasse com uma preposição Seguida de pronome pessoal A gente teria Matt Amol Teria o comigo Em toda a obra De Lucas e Atos Existem 665 ditos registrados Do quais apenas 15 São iniciados com preposição Nenhum usa preposição Mais pronome pessoal Ou seja Esse seria o único caso Em Lucas Atos Desse tipo de construção Ou seja Quando a gente analisa Tudo o que Lucas escreveu Ele nunca começa uma sentença Com preposição Mais pronome pessoal O que é justamente O caso de Matt Amol Faria aqui Assim A leitura onde é dito Comigo estarás no paraíso Seria um caso Em 665 Ou seja Menos de 0.2% Torna bastante improvável Lucas não teria escrito Um único caso Em quase 700 Esperando que seus leitores Entendessem Que o que estava sendo dito Seria diferente De todo o seu estilo literário Falando em pontuação Há quem tente argumentar Que os manuscritos antigos Traziam Uma vírgula Colocada ali Depois do hoje Mas esse é um argumento Que não se sustenta muito Por exemplo Quando argumentam nesse sentido Usando o papiro P75 Mostrando que no manuscrito Você tem um ponto Que marca uma vírgula Entre o hoje E o estarás Ignora-se que o manuscrito É cheio desses pontinhos Em locais completamente aleatórios Porque marcavam Onde o copista Descansava A ponta da pena O fato de hoje Nós termos acesso Online A esses manuscritos Nos permite analisar Os manuscritos um por um E perceber essas coisas Por nós mesmos Mas mesmo que a gente Assuma que outros manuscritos E um ou dois textos Apócrifos Tragam Essa leitura Até mesmo Os que advogam A partir do adventismo A leitura Do hoje Qualificando o digo Ao invés do estarás Precisam assumir Que essa não era A visão majoritária Do tempo primitivo É o que escreve Por exemplo Wilson Paroch PHD Professor de estudos Do novo testamento Do seminário teológico Adventista brasileiro Quando ele escreve Nenhuma dessas evidências Estabelece a pontuação Original de Lucas Ou demonstra Que a leitura alternativa Era predominante Do cristianismo antigo E medieval Não era Argumentar A partir da manuscritologia Alguma evidência textual A favor de uma vírgula Depois de hoje Não é seguido Em nenhum nível Pelo consenso acadêmico Agora, claro Existe um esforço Para tentar explicar isso Por outros meios Alguns vão para Septuaginta Tradução grega Do antigo testamento Para provar Que em 21 textos lá O uso de Semeron De hoje É semelhante ao de Lucas O advérbio Anteposto entre dois verbos A conclusão é que Na maioria dos casos O advérbio modifica O verbo antecedente Favorecendo então A hipótese adventista O que é importante salientar É que a prioridade Da fórmula E de toda a sintaxe De um corpus Tem prioridade Sobre qualquer outro corpus Quando o assunto É interpretação E o que encontramos em Lucas É uma fórmula Muito bem estabelecida E um contexto De contrastes temporais Muito claro Somado a isso Nós precisamos estabelecer Que não existe Nenhuma regra sintática Relacionada a Semero E qual o verbo Se anterior ou posterior Ele deve se relacionar Mas a teologia do texto Também nos ajuda aqui O homem resolve confiar em Jesus Como seu rei Jesus lembra-se de mim Quando entrares no teu reino A expressão Quando entrares Ou quando vier É a tradução de uma estrutura Que consiste Do verbo otan Mais um verbo No origem subjuntivo No evangelho de Lucas Há mais casos Onde a estrutura otan Mais verbo no subjuntivo Ocorre Nesses casos Nós temos a maioria Das ocorrências no origem Só seis no presente E um caso Onde o verbo está no futuro O subjuntivo Convida o leitor A projetar uma realidade Que é proposta por quem fala E nisso Há certo distanciamento Da pessoa O leitor tem que imaginar O que está sendo dito No subjuntivo Essa realidade Pode ser presente, futuro ou passada A depender do contexto Essa ideia De algo futuro É reforçada Porque o criminoso Se refere a entrar no reino Como sinônimo de salvação O que é que isso significa? Significa que o criminoso Falava Em um campo de possibilidade Muito distante dele O criminoso falava De uma entrada no reino Mas ele provavelmente Não cria muito em si Como alguém Que poderia entrar naquele reino Por isso que ele fala De um futuro Usando um aspecto verbal De distanciamento Ele não estava vendo o reino Ele não estava crente Que podia entrar De fato naquele reino E é por isso Que aquilo que Jesus disse Para ele É tão poderoso Eis que eu te digo Hoje Estarás comigo no paraíso Não é no futuro Não é em uma possibilidade Não é algo Que está longe Ou distante A sua entrada No reino É agora É hoje O que faz com que esse texto Seja tão bonito Se o hoje Qualificando o Amém legou Verdadeiramente te digo Faz com que aquele amém Não tenha nenhum sentido Real para o texto Quando o hoje Qualifica o estarás Aí você tem um significado Muito poderoso Para aquela passagem Aquele homem Que olhou para o reino Com algum distanciamento Em um futuro longínquo Ele é colocado Naquele reino Naquele mesmo dia Ao lado De Cristo Jesus E essa é a beleza Daquilo que Jesus faz na cruz Enquanto o criminoso Fala de um reino futuro Jesus remove as restrições temporais Assim como declarou previamente A operação presente Do reino de Deus Em sua atividade Para além da morte de Jesus O reino de Deus Virá em sua plenitude Mas já está Remodelando E redefinindo A realidade social humana hoje A realidade do reino Não é somente futura Como era no imaginário Das pessoas Mas a vida eterna Consiste em estar com Cristo Assim também Onde Cristo está Ali também Está o seu reino Mesmo que o criminoso Não ressuscitasse naquele dia Ele já teria uma experiência Consciente com Jesus No paraíso O hoje de Cristo Como declara belamente Robert Tannenhill Diz ao que pede Que ele não precisa esperar Pelo favor que busca O hoje de Cristo É a operação de salvação De Cristo Naquele mesmo dia John Holland Mostra que em cada hoje No qual Jesus foi encontrado Em seu ministério O encontro trouxe salvação Até agora Na hora de sua morte Jesus traz salvação Sobre essa passagem Vamos juntos construir Um ambiente de debate teológico Saudável e maduro Aqui na internet Um cheiro No seu cangote E até a próxima O que é 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 o que